Três pessoas ficaram feridas, um grave acidente na Vila Isabel, aqui em Curitiba, no início da tarde. Uma caminhonete bateu contra um carro que vinha na preferencial. O condutor do carro, atingido de 24 anos, ficou gravemente ferido e foi encaminhado para o hospital. Dois ocupantes da caminhonete tiveram ferimentos, mas sem gravidade. Para a polícia, o motorista da caminhonete, que teria provocado o acidente, informou que não costumava fazer esse caminho e não percebeu a sinalização. Um pedreiro que trabalhava no local escapou por muito pouco desse acidente. Tinha uma pedra me incomodando ali, eu peguei a pedra e fui jogar lá, com as pedras lá. O senhor foi ali, pegou a pedra? Quando eu peguei a pedra, saí lá e veio, deu a cacetada. Foi por Deus, então? É, eu nasci de novo. O senhor nasceu de novo? É. E duas pessoas ficaram feridas num acidente grave em São José dos Pinhais. Uma ultrapassagem forçada resultou na colisão. O piloto da moto e o garupa ficaram feridos. Ambos foram conduzidos pelo SEAT ao Hospital São José. Ambos foram conduzidos pelo SEAT ao Hospital São José.